Normalmente joga todo de branco, hoje com a camisa listrada, apita o árbitro! Agora é bola rolando, vamos juntos nas emoções da Copa Santiago de Futebol Juvenil. Um grande abraço pra você na nossa audiência. Pentativa na frente com o Taylor. Taylor, um dos destaques do Juventude. Taylor que... Foi o cara que fez o gol da vitória sobre a equipe do Nacional na partida de... Camisa 18. É difícil mesmo, golaço, né? E aí a falta e o protesto do banco do Santos. A inspiração do Cruzeiro de Santiago tem dois títulos. É o Santos pelo lado esquerdo. Puxão de camisa, o árbitro tá parando e tá marcando a falta. Falta cometida pelo Neto. Não é peixinhos, é sardinhas, Kleber. Lançamento pela ponta esquerda, tentando chegar por lá o Andrei. E a falta marcada, mais uma do David. Já tá amarelado, tem que abrir o oi do Juventude. E começa a chover forte, Kleber. É, pega pesado, pega pesado e faz uma cena, né? Antes quase... Tem até a marca dos canos da drenagem, mas o gramado não tem poça, né? É, a drenagem é muito boa, né? Antes do... Parcelada aí em sete dias na semana, mas tudo bem. A chuva sempre é bom, né? Tá precisando mesmo. Estamos com 1.900 pessoas ao vivo. Vai procurando alguém pra se aproximar. Tá meio estático ali o time do Santos. Não aparece ninguém pra jogada. O David pressiona e quase rouba a bola. Júlio tocando no meio. Ela chega até o Tobias. David. Tocou a bola de lado. Aí o Tari, que tá no Futebol Clube do Porto, né? Teve uma passagem pela Inter de Milão. Passou pelo Grêmio, né? E nessa temporada... Tá complicado, né, Ramiro? O Juventude tá muito bem na marcação. Os meninos se superando, chegando. Às vezes até forte, forte demais. A força excessiva. Com essa maneira de jogar que a maioria dos times gaúchos, né? Joga, a não ser Grêmio e Inter. ... do jogador do Juventude. E aí o lançamento. Na simplicidade, né? Atrás do Cruzeiro, que golhou o Alianza Lima pelo placar de 4 a 2 no jogo preliminar. Aí vai chegando o Santos. O capitão da equipe. E boa virada de jogo lá pelo lado esquerdo pro Andrei. Aí o Andrei vai tentando fechar pro meio. Acabou sendo desarmado mais uma vez. Vai recuperar ali a bola o Andrei. Aí a bola com o Santos. Os meninos roubam e rapidinho sai uma transição. Dificilmente é... Ele não, braço colado no corpo, né? Elogio aqui, baita time esse do Juventude, diz o Sandro Gomes. A zaga tenta meter na diagonal. Olha o Fernandinho botando bola na área. Ela tá chegando na esquerda. O levantamento mais uma vez pra cortar a defesa. Ela voltou. Um abraço, Maninho Camargo. Estão nos assistindo em João Pessoa, na Paraíba. Abraço, José Neide da Silva. Estão nos assistindo no mundo inteiro. Que foram campeões do mundo com a seleção. Jogadores que conquistaram diversos títulos nos seus clubes. Tanto no Brasil como na Europa. Passaram por esse gramado do Alceu Carvalho. É onde tudo começa. Aí o Ângelo. Tocando com o Tarik. Esse é o Andrei. Tenta passar e o Andrei cai. Mas pode ficar conosco aí na TVR, STV Brasil e EAVTV pra acompanhar o segundo tempo. Saída de bola pra equipe. Vamos ver se o Márcio Grijo vai atender, né? Esse torcedor todo que tá pedindo aí a entrada do show. Essa audiência toda tem que ser concentrada em direção ao Márcio Grijo. É ele que decide se o Patati vem ou não vem, né? A bola dominada com o Santos. Aí vai trabalhando na perna esquerda. E levando a bola pro outro lado. Chegando até o Andrei. Perto da linha de fundo. Domina ali o Andrei pertinho da bandeirinha de escanteio. Toque por baixo. Na defesa do Juventude. Arremesso lateral. Vamos chegando a cinco minutos do segundo tempo. Na jogada e saindo o gol do centroavante na partida. Tem chegando. Passou, subiu o Davi Basso pra cortar. Fica a bola com a equipe do Santos. Mais um levantamento na área. Brian tenta por ali. A bola sobrou. E ali bateu a bola por cima do gol. Vai pegar o rebote ali o Neto pelo lado direito. No bico da grande área. Ainda o Neto balançou o corpo. Tentou o passe no meio. Fernandinho virando o jogo. Pro Matheus Nunes. Deixou a bola na esquerda com o Andrei. Para, espera. Tocando bola na esquerda. O Andrei. Pedalou, largou a bola no meio. Patati. Com a bola dominada. É o grande nome aí. Exaltado pelo torcedor do Santos. Vamos ver como é que se sai o Patati no jogo. David vai cobrar pro Juventude. Aí o Andrei. Tentando cortar. A bola voltando com o David. Andrei tentou. A bola ficou ali. Esse é o Tari aqui. O Andrei passou pela marcação. Quase foi derrubar. E o Juventude na liderança. Com seis pontos. Cruzeiro de Santiago é o vice-líder com quatro. O Palmeiras também. Esse aí é do Internacional, né? O pessoal vai ficar brabo lá no Inter. Que chama a sua base de celeiro de ases. Tariq. Esse sim é o Andrei. O outro era o Nicão. Aí o Andrei jogando bem aberto pela esquerda. Levantamento na área. Olha o Brian. Sensacional o goleiro. Vai pra equipe Santista. E tá aí se reintegrando. O camisa número 21 da equipe do Santos. Já teve uma oportunidade aí de cabeça. Bola pelo lado esquerdo. Com o Andrei. Vai fazendo o levantamento. Virando o jogo lá pela direita. A bola vai ficar viva ali pelo Carvalho. Numa noite de muita chuva. Com vitória do Cruzeiro de Santiago. Por quatro a dois. Sobre o Alianza Lima na preliminar. E no jogo que estamos acompanhando. Na TV Brasil tem a reprise completa. Aí o Gabriel. Tentando botar a bola na frente. Júlio. Fez o giro e saiu bonito da marcação. É bom jogador esse Júlio, hein? Marcou o primeiro gol. A bola tocada. Vem chegando. O Nicão pela direita. Levou pra perna esquerda. Fez o cruzamento. A bola sobrou. Marlon! No chute do Andrei. O Marlon faz um milagre. Aos 44 do segundo tempo. Olha ali. O Andrei apareceu sozinho. E o Marlon no pé da trave. Pra salvar o Juventude. 20 minutos. A partir do gol do Zagreiro do Santos. O Yali. O Santos cresceu na partida. E o Juventude não conseguiu.